A Boa Semente do Dia com Rodrigo Ferreira Estava morto Elas não sabiam que Jesus havia ressuscitado E elas caminhando em direção ao sepulcro Elas disseram Quem removerá a pedra do sepulcro pra nós Visto que era muito grande Olha só Veja que muitas vezes nós também Nos deparamos com esta realidade Nós vamos fazer alguma coisa pra Deus Ou estamos diante de situações Que a gente diz assim Eu acredito em Deus, eu me levantei, eu preparei tudo Mas e a pedra? Quem vai remover pra nós? Elas prepararam os perfumes, elas prepararam os luguentos Elas estavam de pé antes do sol nascer Estavam com vontade, porém Diante do que elas iam fazer tinha a pedra do sepulcro E elas perguntam Quem vai remover a pedra pra nós? Isso era motivo pra elas desanimarem Isso era motivo pra elas voltarem pra trás Isso era motivo pra elas desistirem Mas o que elas fazem? Elas continuam Extraordinário Elas vão mesmo assim Alguém podia dizer assim Mas vocês são bobas Vocês estão falando que a pedra é muito grande Não dá pra vocês removerem Vocês três mulheres Vocês estão indo pra quê? Porque Deus proverá Porque Deus vai nos ajudar E chegando lá Viram a pedra do sepulcro Removida O sepulcro vazio E Jesus ressuscitado Não é extraordinário? Então diante daquilo que você percebe Como impossibilidade Diante daquilo que você vê Que é impossível Intransponível Que você não consegue mover Continua Vá em frente Porque se você não pode Deus pode Se você não consegue Deus consegue Eu falava com uma pessoa Que está com depressão Se você não consegue Levantar dessa cama Faça pra Jesus Uma oração Como ele pegou Na mão da mulher Da sogra de Pedro No capítulo 1 de São Marcos Que ele pegue na sua mão E te coloque de pé Porque ela estava com febre Sem forças Naquele dia Ela pediu pra Jesus Pegar na mão dela E pôr ela de pé E Jesus pegou E a febre a deixou Percebe Não é primeiro a febre Me deixar pra eu levantar Eu levanto com Jesus E a febre me deixa Assim também elas Não é a pedra removeu Pra elas irem Elas foram E a pedra removeu Isso foi removida Graças ao poder de Deus Então olha que beleza Se elas não tivessem ido Não tinham visto Nem a pedra removida Nem o sepulcro vazio E muito menos Jesus ressuscitado Então Amado irmão E amada irmã Amigos da boa semente Esta semente de hoje Tem que ser semeada No seu coração Continua Fidelidade Não para Mesmo que você Pense na pedra Mesmo que você Imagine o tamanho Da impossibilidade Mesmo que seja inviável Aquilo que parecia Impossível Não ter saída Ser minha morte Jesus vai mudar Sua sorte O resultado A pedra vai ser removida E você com certeza Vai se surpreender Você ainda vai ver A pedra removida O sepulcro vazio Jesus vivo E ainda além de tudo Os perfumes Que elas prepararam Para que Pudesse perfumar O corpo de Jesus Não precisa mais Porque ele está vivo Então o perfume Fica para elas E mulher gosta muito De perfume Então Ganharam um grande presente Meu Deus Que maravilha Que hoje Que hoje neste dia O Senhor O Senhor te dê um grande presente Envia esta mensagem Para alguém que você ama Que nesse momento Está diante de pedras De impossibilidades Está pensando em parar E não ir Está com tudo pronto Está preparado Os perfumes não estão preparados Vocês não marcaram de ir Vocês não marcaram de fazer A obra A missão Então vamos em frente Você está com a sua família Sua família não é uma bênção Então pronto Vai em frente O Senhor vai remover a pedra O sepulcro vai estar vazio E ele está vivo Ressuscitado Para perfumar a sua vida Então coragem Não pare diante Da grandeza da pedra Porque maior É Deus Que está conosco Esta foi A boa semente do dia Para os amigos Da boa semente